Olá, eu sou o Enia Galvão e esse é o Justiça Agora, boletim com as notícias do Poder Judiciário. O Ministério Público de Mato Grosso realizou uma audiência extrajudicial com o Poder Executivo de Cuiabá na sede das promotorias de justiça da capital para tratar do levantamento dos bens imóveis do município. O objetivo é acompanhar a conclusão do inventário, como pesquisa, identificação e catalogação dos bens imóveis do município, com informações completas sobre cada um deles, bem como as providências decorrentes da utilização das informações obtidas de modo eficiente para a devida conservação dos bens imóveis municipais nos termos da legislação. A Justiça de São Paulo negou o pedido da produtora Santa Rita Filmes para incluir cinco músicas dos secos e molhados em uma série documental sobre o grupo. A produtora havia entrado com o processo na Justiça, pois o músico João Ricardo, criador da banda, não autorizou o uso das músicas lançadas quando o grupo teve a sua formação mais conhecida com Neymato Grosso, Gerson Conrad e João Ricardo. No processo aberto contra João Ricardo, a produtora afirmou que obteve a concordância de todos os demais coautores das canções, mas que ele sequer respondeu às solicitações. A produtora ainda pode recorrer. A Justiça do Rio Grande do Norte negou o pedido de liberdade por condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A pena estipulada foi de 10 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão e regime inicial fechado. Para o órgão julgador, o acusado e o advogado constituído deixaram de comparecer a audiência de instrução, sendo representado por defensor nomeado para o ato. Contudo, procedeu-se à expedição de mandado de intimação pessoal. O HC alegava que o denunciado não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória proferida, tendo sido emitida a certidão do trânsito em julgado em suposto descompasso com o STJ e o STF. No entanto, o magistrado do caso não aceitou justificativa. O Justiça agora fica por aqui. Até a próxima.